Vou, 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 vou Styles 3, 2, 1 jab Eu vejo medo nos seus sonhos Eu sinto desverdes Quando eu faço minha que meu tons Felicidade, máximo Respeito aqui, pra pisar na sua cidade Se você quer ganhar de mim, não você Tem que ser bom, tem que ter vontade Vontade eu tenho, mas sempre sou mais inteligente Você olha na minha retina Medo, só MC na minha frente Mano, tô sentindo um cheiro de medo Vindo do seu olhar Mas independente se fizer intercalada Mano, rima cê tá se trocar É, e rima tô trocando E é por isso que eu vou te matar É, vi a janela da alma Eu abri ela e vou arrancar É desse jeito, parceiro Cê tá ligado, pai Eu sou inteligente Faço um respeito, Espírito Santo Vou fazer uma bagunça na sua mente Isso não vai acontecer Sabe qual que é a ironia Se na favela não tem oportunidade Nós, cria Independente desse lugar Toro, sua mente na lombra Se não tem oportunidade Janela, e a porta nós arromba É, eu não tive nem oportunidade Eu não tive nem conheço, nem fim Eu não tive nenhuma oportunidade Imagina, eu fui mesmo assim É, ainda sinto medo e vergonha Ainda sinto timidez É, mas tô tentando arrancar A água de pé que vem pro disco assim 200 MC, andando pra esquerda Essa aqui é a parada Sempre flor pro caminho contrário Nunca vou seguir sua manada Quero fazer diferença Sempre que abre a boca Fazendo a arma gritar Pros melo não sai da boca Barulho pra batalha MK, minha direita finalizou Quem acha que ele leva esse round Faça barulho Definitivamente quem acha que Barreto Leva esse round Faz barulho Isso mesmo Quase LNK Cadê a mão? 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 E se não levantar a mão Eu vou saber onde ela tá Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar Eu já sei onde ela tá Não adianta esconder Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai matar? Fiz os menaça e do Tik Tok Fazendo o toque Pedra na sua mente Mas se nós vamos falar Assunto de escola Mano, quem é o delinquente? Mas eu sei Nossa diferença MC que faz Rima pro biscoito Mas me fala a diferença Porque na porta da escola Ninguém tem troco pra 38 Ninguém tem troco pra 38 Cê tá afoito Por isso que eu sou verdadeiro Cê tá afoito Cê rima pro biscoito Vai reto rima Pra poder ter o pacote inteiro Nem pago na bolacha Já baixa Que eu tô fazendo rima Percebi que aqui você se acha Por isso Que eu causei o seu fim Os criados saem da boca Ainda bem que minha rima sim Sim, isso eu percebi Nossa diferença Você só se fode Quer o pacote inteiro Você se fudeu MK, última bolacha do pacote Mas fiz a diferença Mano Tenho minha vez Se você tá moscando Por isso que eu faço meu trabalho Última bolacha São que o Barreto Tá com fome Pra caralho Tá com fome Pra caralho Vai passar Fome o dia inteiro Por isso que MK É quem causa seu enterro Mas você se fudeu Queria passar seu tempo Mais ou menos Atraque-meiro É Não faz o meu tempo Fico de exemplo Cê manda de nego Cê perdeu pro Capivete É Eu não tenho tronco Pra terceiro Uma pergunta Parceiro Cê tem tronco Um pra 47 Um pra 47 Terceiro Terceiro Eu quero o que? Terceiro O que? Terceiro Eu sou meio surdo Terceiro Pô Acho que é terceiro esse pedido Foi terceiro mesmo? Foi mano Acho que foi Barulho pra terceiro round Beleza Aconteceu Ele está Mas isso é Batalha do Nove Cê acredita? Que? Aqui tem? Aqui tem Mas isso é Batalha do Nove Também tem pôr em pisar Vai mandar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Isso é Batalha do Nove Também tem pôr em pisar Vai mandar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Jairão Jairão E sai em 3, 2, 1, rima Fazer a mesma fita, desacreditar Por isso que eu faço a rima rara Eu vou arrancar sua vida no pique MC O beat preferido é o barulho da sua cara Demorou, cê tá de pose NK Cane tá fazendo lotar seu Death Note Mas vou fazer a diferença, infame NK nasceu, já nasceu seu Shinigami Cê tá vendo? Que sua rima moscou Por isso que agora nego cê não tem flow Por isso cê desacreditou Death Note foi fazer sua decorada E no final cê se maçou Eu, eu me matei Eu assumi tudo que eu fiz E assumo amanhã O pecador que vai botar a culpa em Deus Quem não assume o pecado joga a culpa na maçã Então bota a culpa na maçã, seu cuzão Que bota no pertano é uma receita de improbinação Eu sou Light H, meu seu cuzão Porque eu tenho a maçã Os seus demônios comem na minha mão Vem geral, vem geral 3, 2, 1 Eu faço freestyle hoje pra criar uma nova era Não sei, eu sou o fruto mais lindo da terra Por isso, MC que fuma um Não fala porra nenhuma Joga a culpa na sua erva A mesma rima que você mandou no velho passado Cê não tá entendendo que você é um arrombado Sou Light Yagami e sou sincero Ele tentou pensar e perdeu de 2 a 0 Por isso, você só se fode Falou que é o L Power off Quando eu vi a nossa diferença Mano, tira sua cabeça Cê tá focado na estrela Palmas pra esse terceiro out, rapaziada Out beautiful, beautiful Muito beautiful, tá ligado? Very, very Mas aí, voltando Gratidão a cada um que pregou atenção Mas aí, ele cá A minha direita finalizou Quem acha que ele vai para a próxima Fazem passar barulho É isso mesmo Diferentemente Quem acha que quem passa é Barreto Faz barulho É isso mesmo Barreto, próxima fase